E assim passamos para o segundo combate do torneio, vamos então aqui ouvir as palavras de Tom Anseling, o apresentador, vai chamar o português Bruno Carvalho. Bruno Carvalho, a sua entrada no estádio tailandês, Samui Petsi Buncha, que vez vai ter pela frente nada mais nada menos do que o Gago Drago, Drago é a estrela do Viala T-Show, e a sua equipa é onde residem as estrelas, Iakut, Drago, Pai Unsuk e Petrosian, Arman Petrosian, irmão mais novo do campeão do mundo de K1 Max, Giorgio Petrosian. O mundo parece confiante que o vai ter pela frente, concentrado. Está a puto do Bruno Carvalho, de 3 anos, de 8 combates, de 3 vitórias, 8 caioches, 4 bezozotes, um empate. Do lado oposto, nada menos, nada mais do que o colosso mundial, Gago Drago, e apresentado mais uma vez por Tom Anseling. Ladies and gentlemen, everybody in the world knows this man, he's fighting at the K1 Max Tournament in Japan. He has a professional record of 85 fights, with 68 victories, 12 defeats, and 30 of his winning fights came by way of knockout. I wanna hear you, for the Gago Drago! A apresentação de Gago Drago, a sua música é como é normal, faz parte do entretenimento. É o que toda a gente no mundo gosta de ver e ao vivo é o espetáculo em pessoa. Aqui está ele, Gago Drago. Deve-se a revelar nos eventos do Showtime e de K1 Max. Está a sua normal introdução ao ringue. Entusiástica, como sempre, a fazer vibrar o público. É o Banshowman, como lhe chamam. Independentemente do perder ou ganhar, este homem é espetáculo do princípio ao fim. O Banshowman, como sempre, a fazer vibrar o público. É habitual a sua espetacular entrada Em todos os rims do mundo Tão seus record fights 54 combates, 68 vitórias 32 TOs, 13 derrotas 3 empates Vamos então passar Para o primeiro dos 3 assaltos Tenidos para este combate 3 assaltos, 3 minutos Regras de K1 Na imagem, Bruno Carvalho De Portugal Atleta rookie Aqui presente Do lado contrário Gago Drago O experiente A experiência versus a juventude Vamos então passar à ação Como é que será que o Bruno Carvalho Irá reagir Perante a este desafio Primeiro grande desafio Na carreira do português Para melhor identificação Lá em casa Podem ver Os calções dos atletas Estão Identificados Os seus países De origem Arménia para Gago Drago E Portugal para Bruno Carvalho Para já A abrir as hostilidades A não mostrar receio Por Gago Drago Bem ali Aquele frontal Mais um low kick Anterior Mais low kicks Mais um frontal Ali responde Drago Com um forte low kick Bem ali aquela mão De Gago Drago E agora no clínico De Drago A marcar mais pontos Com os seus joelhos É mais um low kick Bruno Outro low kick Bruno para já A não mostrar Nenhum receio Por Gago Drago Outro low kick Bem ali Aquele pontapé Potente de Drago Resposta de Gago Drago A não se fazer esperar Ali aquele joelho Fortíssimo de Bruno As hostilidades Estão feitas Espetacular ali Aquela entrada De Bruno Carvalho A não mostrar Qualquer receio Pelo Arménio Bem ali A responder Mais um Potente low kick Sem medo Bruno Para já A dar uma réplica Excelente Bem ali Aquela tentativa A ser avisado Por Iopo O Budap Ter cuidado Aquela mão de Bruno Boa Aquela sequência A acabar Com um potente Low kick Drago agora A querer responder Espetacular joelho Mas Bruno Não deixa ficar Para trás E insiste Nos low kicks Bem ali Aquele low kick De Gago Drago Potente Mas Bruno A responder De forma Também ele Muito eficaz Bem com o seu Jogo de pernas Drago agora Pressiona Para já Muito equilibrado Espetacular ali Um movimento De Bruno Carvalho A resposta Gago Drago Fantástico Primeiro assalto Que estamos a assistir Português Para já Nada a ficar atrás Do campeão Do mundo Do mundo Gago Drago Bem ali Bruno Insiste com os low kicks Agora ali Aquela mão de Drago A fazer moça E Drago A insistir E bem Espetacular ali Aquela mão De Gago Drago Tapete Está no chão Bruno Está a recuperar Está nitidamente Tocado Sofrer A primeira Contagem A passar A contagem A seguir Em frente Drago agora Quer insistir Acaba o primeiro assalto E vantagem Neste primeiro assalto É para Gago Drago Graças a essa Sua última Contagem Se esta contagem Não tivesse existido O combate Estaria equilibradíssimo Taco a taco Bruno Carvalho A perder Este primeiro assalto Privado Aqui à contagem Que levou Excelente mão De Gago Drago Veja-se ali Em cheio A levar o português Ao tapete Espetacular Gago Drago Mas Bruno Conseguiu recuperar bem E reagir E a imagem Ando andando De parceiro De Bruno Carvalho Saindo Kassiakut Ali no canto De Gago Drago Aqui Eva Barber A dar indicações A Bruno Carvalho Também Com os seus parceiros De equipa Até agora O trabalho De Bruno Carvalho Tem sido Exemplar E aí E aí E aí